Boa tarde meus amigos, saindo aqui da rua Rio Grande do Sul aqui no bairro da Esperança Vamos mostrar algumas ruas aí para vocês Quem conhece vai comentando aí se você já passou, se você mora aqui Tem alguém que mora Fala de onde você está assistindo meus amigos, eu respondo a todos vocês Essa aqui é a rua Rio Grande do Sul no bairro da Esperança Ela em frente vai sair no Detran Detran RN Deixa aquele likezão para nós meus amigos Isso é muito bom, ajuda o Youtube a recomendar nossos vídeos Temos aqui no lado direito uma lojinha de carro Ciminobus E aqui em frente Onde vai sair naqueles carros lá é o Detran Detran do RN, a sede Vou pegar aqui à esquerda Na Avenida Paraíba Cidade da Esperança Estamos em Natal, Rio Grande do Norte Capital do Sol Gosto muito de mostrar nossa cidade para vocês E vamos fazer esse vídeo aí Correr o mundo Então a rotatória Rio Grande do Norte Essa rua aqui à direita E vamos seguindo na rua Paraíba Vários lugares bonitos aqui na nossa cidade Ainda falta nós mostrar para vocês Tem um ginásio de esporte aqui A direita Polícia Militar Vamos pegar aqui à esquerda Nessas ruas aqui tem bastante oficina de carro Esse é o Niel Autopeças Vamos que vamos Um abraço aí para o meu amigo Cleito na BR O homem é estourado É o homem pipoco do youtuber Um abraço meu amigo Vamos que vamos Natal RN Mostrando aí para vocês ruas da nossa capital Se você caiu de paraquedas meus amigos Não foi inscrito Se inscreva aí no nosso canal Esse nomezinho aí embaixo Preto inscreva-se É só apertar meu amigo Que você vira Nosso inscrito Eu só tenho a agradecer a vocês Mais uma rua Essa aqui é a famosa Avenida 7 A Rua dos Caicóis Essa cruzana aí é a Miguel Castro E a gente vamos seguindo aqui Na Avenida 7 O solzinho hoje está a 30 graus aqui Viu meus amigos Está fervendo Meus amigos aí do grupo Dizem que lá em Maceió Está fazendo frio Aqui está fazendo calor Viu Vitora Pinguim não anda aqui não Aqui é frio Geralmente quando os caras acham Pinguim aqui na praia é morto É quente meus amigos É quente Aqui só dá praia Mais uma rotatória E a gente vamos seguindo Aqui na Caicóis Vamos direto pra gente pegar A rua Antônio Basílio Mais um cruzamento aqui na Mitas Barros Esse setor aqui tem muitas oficinas Borracharia Equipadoras Muita oficina que mexe com vidro Tava elétrica Alarme Essa rua dos Caicóis Ela vai até o Alecrim Só não é muito bom O asfalto dela Mas ainda acho melhor Do que o calçamento O calçamento é É triste Aqui depois que dá uma chuva Fica horrível Cheio de buraco Essa rotatória aqui É da Antônio Basílio Aqui direto Antônio Basílio Só que a gente vai pegar Lá na frente Pra gente pegar ela Depois das seis Vamos entrar à direita Mais um pouco Ali na frente Lavagem De pintura R$ 25 Vamos pegar aqui À direita Meus amigos Enfrenta esse motel Aqui Aqui a nossa esquerda Fica o depósito Do Bom Dia Supermercado Bom Dia Tem um depósito De construção Vale do Pará Vamos dar uma pressadinha Aqui pra gente cruzar Aqui a Avenida 6 Daqui pra frente Já é Avenida Antônio Basílio Antônio Basílio Vai aqui direto Vai até o pé do morro Passa Passa Salgado Filho E vai direto Aqui na sexta-feira Tem um forrozinho Nesse muro rosa Tem um forrozinho Dos coroas Pra passar de quatro horas Já tá lotado Quatro, cinco horas Isso aí Tem que dançar mesmo Coroa que dança melhor Do que um jovem Aqui à nossa direita Era o antigo Armazém Pará Que fechou Tá só o prédio Aí em pé O pessoal já levaram Aquelas grades Os corrimões Que ficavam aqui Que era de inox Os cabas já levaram Foi tudo Vou finalizar o vídeo Aqui meus amigos Muito obrigado A todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui